A vitória faz o Palmeiras se aventurar cedo ao ataque. O sol atrapalha a defesa de Rogério. O Zéias não aproveita. O goleiro põe um boné e aí vai bem no chute de Arce. O paraguaio é que se dá mal. Recebe amarelo pela falta em Denilson. Depois, quando derruba Serginho, é expulso. Mas quem sai na frente é o Palmeiras. Alex cobra a falta e Roque Júnior desvia de cabeça. 1 a 0. A chance de matar o São Paulo vem no começo do segundo tempo. Marcio Santos faz pênalti em Rogério. O cobrador oficial é Arce. Está fora. Paulo Nunes bate e acerta a trave. Infelizmente não deu. E eu peço desculpa ao torcedor. Rogério atravessa o meio campo e lança na área. Serginho domina e cruza para Denilson, que empata. 1 a 1. A virada só não vem na cabeçada de Márcio Santos, porque Veloso faz uma defesa genial. Mas o São Paulo insiste e aos 47 minutos consegue um gol. Um gol de Bico, de Dodô. 2 a 1, São Paulo. Márcio Santos, agora vem na equipe. Márcio Santos, agora vem na equipe. Márcio Santos, agora vai sair daonge. Márcio Santos, agora vai sair da noite. Legenda por Sônia Ruberti